O governador Eduardo Leite esteve em Caxias do Sul na tarde desta terça-feira. Com a aeronave do Exército, ele, juntamente com o prefeito de Caxias do Sul, sobrevoou as áreas atingidas pelas fortes chuvas, como a estrada que liga Sebastopol a Santa Lúcia do Piaí, Galópolis e Vila Cristina. Após as enchentes, essa é a primeira vez que o governador visita áreas atingidas. O governador destacou que a prioridade até o momento era o resgate de vítimas. Após o voo, visitou o ponto de doação organizado pela Cruz Vermelha, no bairro Desvio Risso, onde toneladas de donativos são recebidos e enviados para as vítimas da tragédia climática. O governador destacou que vai auxiliar Caxias do Sul no que for necessário. A extensão dos danos é enorme no estado, região central, região dos vales, região da Serra, Gaúcha, região metropolitana, a zona sul também sendo afetada. Então, naturalmente, nós estamos falando de uma dimensão de impacto que nós vamos ter que olhar para as questões críticas e conduzir planos de trabalho específicos para essas regiões mais críticas. Aqui, a gente observou lá Galópolis, como uma comunidade muito atingida, outras localidades no interior também com deslizamentos. Naturalmente, se envolve a necessidade de fazer remoção de pessoas em áreas de risco, residências que foram afetadas, que ficaram condenadas, estradas que precisarão ser refeitas. O que a gente está pedindo aqui à prefeitura, o prefeito já está fazendo esse levantamento, encaminhando planos de trabalho para indicar aí as suas necessidades e nós vamos estar aqui ao lado do prefeito. Tanto quanto com recursos para que a prefeitura tenha fôlego e capacidade de fazer os investimentos em infraestrutura, com disponibilização também de maquinário, em kits que o estado tem contratados para poder disponibilizar, retoscavadeira, caminhões de caçamba, patrolas e aquilo que for necessário para a recuperação das estradas mais críticas, buscando apoio do Exército, com seu grupamento de engenharia também para soluções críticas na infraestrutura e com um plano habitacional que a gente vai ter que ver aí pelo perfil da população. A extensão dos danos, dos problemas, nos faz envolver soluções também igualmente complexas. A presidente da Câmara de Vereadores acompanhou a visita. Marisol Santos destacou a união do governo com a sociedade civil, um trabalho de reconstrução. Inclusive, no início do mês, a Câmara de Vereadores destinou um milhão de reais para auxiliar as vítimas da enchente. O estado praticamente todo afetado por essas enchentes, pela chuvarada, enfim, por todas as consequências que ainda virão, mas também um trabalho muito efetivo do governo do estado, junto com toda a sociedade civil, para que a gente possa efetivamente reconstruir. Nós da Câmara de Vereadores, e eu tive a oportunidade de dizer isso ao governador, a gente também já conseguiu fazer essa antecipação da devolução de um milhão de reais para que a gente possa ajudar nesse momento de reconstrução, que a gente possa efetivamente, a gente sabe que os recursos virão do governo estadual, do governo federal, de toda essa mobilização da comunidade, mas talvez não na velocidade que se precise. Então, a Câmara já fez essa antecipação de um milhão de reais, porque nós entendemos que é necessário e que também é o papel do Legislativo, afinal, como representante da comunidade, é o que a comunidade quer que a gente faça agora. O prefeito Adiló de Domênico apontou que a visita foi importante e necessária para que medidas sejam tomadas e, assim, reconstruir Caxias e região. O maior problema de Caxias é justamente as estradas que permitem a escoação daquilo que sobrou na lavoura. Nós precisamos disso com muita urgência, que chegue até o centro de consumo. Após Caxias do Sul, o governador visitou o Lajeado. Inscreve-se para-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe. Obrigado.